Tem osso no seu pênis? A última vez que eu vi, não... A última vez que eu conferi... Você tem bulbo, você consegue engatar mesmo? Você nunca viu um pênis ereto de um jegue? Mas antigamente disse que tinha, né? Você nunca viu, ele só fica realmente ereto quando tá lá dentro. Você tava falando que você tá correndo risco aqui de ser, né... Punido, doxado e tal, sei lá, talvez sofra uma punição. Eu queria que você falasse sobre o mercado descentralizado de assassinatos. Qual que é o conceito? O mercado não é de assassinatos. O mercado é descentralizado de mortes. Porque ele também paga essa morte natural, não é isso? Cara, isso é muito louco. Tipo assim, vê se eu vou explicar que nem um jegue, qualquer coisa, você me corrige. Surge lá no mercado descentralizado, qual é o dia que o Petri vai morrer? E aí eu boto lá, o Petri vai morrer no dia 25 de abril. E eu boto lá um milhão, e o outro cara bota um milhão, e o cara vai botando dinheiro. Primeiro, eu não tô contratando ninguém pra te matar. Eu só apostei um milhão que nesse dia você vai morrer. Não, e o sistema de motivações é análogo a um seguro. E nos Estados Unidos é legal você fazer seguro de políticos. Ah, eu não entendi. Um seguro, você ganha dinheiro se o cara morrer, não é isso? Sim. Eu posso fazer o seguro nos Estados Unidos de políticos, porque eu posso ter interesses particulares que se um cara morrer muda a política, não é isso ou não? Hum... Se morrer Lula não muda o presidente do Brasil, não muda a política do governo ou não? Sim, interfere na nossa vida. Isso, as motivações financeiras são as mesmas. Também tem vários artigos no substec. Então eu posso fazer um seguro de um político. Nos Estados Unidos sim, aqui não. Mas voltando, Petri é o seguinte, eu não vou utilizar Alexandre de Moraes, nem Lula, nem nada disso pra não mutuar. Vamos utilizar um outro exemplo. Usa eu como exemplo, que daí não... Porque pouca gente pagaria pra sua morte. O Alejandro... Você acha que um milhão de pessoas apostariam mil reais na morte de Putin? Eu acho que cem milhões de pessoas apostariam mil reais na morte de Putin em você. Eu botaria mil reais ali, só pra botar menos... Você acha que um milhão de pessoas... Mas tem um prazo... Não, você vai escolher uma data. Tá. Se for na sua data, você ganha todo o dinheiro. É um grande bolão. É um bolão. É tipo, é uma aposta. E os dias são exclusivos. Você acha que um milhão de pessoas apostaria em média um ticker médio de mil reais na cabeça de Putin? Um milhão... Não, mil reais cada pessoa. De color. Um milhão de pessoas botaria mil reais no dia que Collor vai morrer. Se você acerta, você ganha um bilhão de reais. Tá. Digamos que sim. Tem pessoas que não tem nada contra Collor e entrar nisso, né? Sim. Ou não? Sim. Por um bilhão de reais, Collor ia conseguir sair na rua ainda? Ele conseguir comer comida de empregada, comer em restaurante? Quem adivinhasse o dia que ele morre, ganhasse um bilhão de reais? Ele podia sair pra comer em restaurante? Porque, por exemplo... Até a família dele mata ele. A empregada que tempera a comida dele sabe, opa, hoje... Ele vai comer tal comida. É o dia da minha aposta. Tá. Se ele morrer hoje... Isso dá um filme, hein? Isso é bom. Não, é bom pra cacete. Isso não foi concebido por mim. Isso já foi concebido muito antes de existir Bitcoin. Isso é uma teoria. Isso é um... Vai existir. Isso é um sistema inevitável. Que é uma das consequências... É um dos mercados. É um dos mercados. É por isso que você tava falando antes, que ser o Alexandre ou ser o Lula, ser o político, o cara que tá lá na frente, não é legal. Não é péssimo. Porque isso vai acontecer um dia. É isso. Vai existir uma nova nobreza natural. A gente, nos últimos séculos, a nobreza verdadeira, ela foi destruída e substituída por patetas, não é isso? Por caras que são eleitos por parasitas, não é isso que é a democracia? A nobreza natural. As pessoas que comprovaram algum valor, demonstrando que tem uma preferência baixa. Inclusive, quem quiser entender isso, eu recolhido altamente um livro chamado The Bitcoin Standard, o padrão Bitcoin, de safe diamos, excelente, o cara prosodotou e tal, existe uma característica que chama preferência temporal, que é muito mais relevante pro seu sucesso do que seu QI. É a capacidade de você renunciar ao presente pelo futuro. Você já ouviu falar no teste de marshmallow, que você dá o marshmallow pro guri, o chocolate, e dá o número de minutos, a idade dele, e vai e diz, não coma. Se você não comer, eu volto e te dou o dobro. O guri com fome. Se ele comer, a chance dele ser preso é 30 vezes maior na vida. Você já viram assinar o teste de marshmallow? Não. Não. É isso. Isso é um dos testes básicos de preferência temporal. Inclusive, a moeda fiduciária decompõe a capacidade, porque como você tem um dinheiro, quando você junta, você perde, você aprende que é pra consumir logo. Que você não vai acreditar na promessa de dois marshmallow, porque todo mundo mente, então o cara vai mentir pra você também. É capaz dele tomar o marshmallow, com sua mão, você come logo o marshmallow. Então, você viver em um lugar que existe mentira, que existe sacanagem, que existe dinheiro fiduciário, que você tá dizendo uma moeda que não jura negativo, as pessoas não vão desenvolver a habilidade de acumular. A verdadeira nobreza são as pessoas que têm mais capacidade moral e mental de renunciar o presente por um futuro melhor. Inclusive, a pessoa que não é capaz de renunciar ao presente é incapaz de ter uma religião. O cara vai deixar de fazer o que tem vontade? Renunciar ao prazer imediato por um lugar melhor. Quem busca ser feliz, serve o diabo. Quem serve a Jesus, busca ser bom, não é isso? Aí eu tô entendendo. Não, não. Quem busca prazer imediato, todo mundo tá na cadeia, faz o que tava com vontade, não é isso? Todo mundo tá na cadeia, faz o que tava com vontade. Eu só falo para os inocentes ali, não é isso? E como é que chega no bolão de mortos, de famosos? O cara que desenvolveu isso foi muito antes de existir Bitcoin. Você entende o conceito de smart contract? Não, mais ou menos, mais ou menos. Um smart contract é uma espécie de contrato que ele é automatizado. Quando você chega numa vending machine, numa máquina de comida, você bota dinheiro e sai comida. Você não sabe com quem você fez o negócio e o cara que lhe vendeu o negócio não sabe quem comprou, não é isso? Porque existe um mecanismo automático que sai comida quando você bota dinheiro. Isso existe em contratos automatizados há mais de 200 anos. Antes de existir a energia elétrica, no Velho Oeste, tinha máquina mecânica que você botava a moedinha e saía música, não é isso? Você passava a corda e saía música. Há 300 anos atrás, no Caminho de Santiago, tinha lugares que o cara deixava a comidinha e você botava o dinheiro e levava a comida. Quer dizer, entre o comprador e o vendedor, não teve nenhum tipo de relação, ninguém sabe quem é. Tem relação, mas você não sabe quem é. Você não tem uma relação com o cara. Se você botou dinheiro falso, os caras vendendo uma comida, você tem uma relação com o cara. Agora você não sabe quem é o cara. Foi automatizado o contrato. No Japão, não tem cultura seco lá e você pegar o negócio e deixar o dinheiro lá, como os caras fizeram em Fukushima lá. Você entrava no mercado, tinha um monte de dinheiro, os caras não saquearam, eles botaram o dinheiro no lugar onde tinha comida, não é isso? Isso é uma prova de civilidade absurda, não é? Esses caras são uma civilização admirável. É difícil entender como é que os caras chegaram nesse nível ainda sem Jesus, não é? Mas voltando. O quê? É o budismo, pô. É o budismo. A Coreia, a maioria é cristão. Por exemplo. Foi boa o timing da... O quê? Ainda mais sem Jesus. Ainda mais sem Jesus, não é? Como é que pode, não é? Imagina se tivesse. O quê? Imagina se tivesse, não é? Os caras estavam flutuando, já era. Já tinha sido arrebatado. O bolão das mortes. O smart contract, que são contratos formatizados, certo? Esses contratos automatizados, eles podem ser intermediados de diversas maneiras. Inclusive, se não tiver, cede em lugar nenhum. E se não tiver ninguém que possa impedir, não tem como o governo controlar. Tá. Você vai mandar para um contrato... Você vai mandar para um contrato que não tem dono, que está sendo rodado por milhares de pessoas anônimas na internet, uma ordem com quantidade de dinheiro para um dia que tem um condicional que a maioria das pessoas reconhecendo, o dia que o cara vai morrer, o cara recebe o dinheiro. Tá, mas isso é uma coisa boa ou é um problema? Eu não sei se é bom ou ruim, mas é inevitável. E isso vai ser uma das coisas que, não agora, mas daqui a oito ou dez anos, vai inviabilizar a atividade política pública. Em dez anos... Hoje em dia, o maior ativo que existe é você ser popular. As pessoas acreditam que a pessoa que todo mundo gosta, ele tem razão em tudo, não é isso? Por isso que os artistas não entendem merda nenhuma de política, de economia e dão opiniões, não é isso? A menina lá que fazia propaganda, ah, eu ganho um milhão de reais, não sei o que e tal, todo mundo acha ela a máximo. A menina não tem nenhuma formação em finanças, só fala merda, mas pô, tem um milhão de seguidores, deve estar certa, não é isso ou não? Tá na internet, é verdade, né? Inclusive vira argumento. E você que ninguém te conhece? Isso vira um argumento. Mas é que esse merda aí, exatamente, ah, você só tem um mil seguidores. Nem famoso você é. Exatamente, pronto. Então no futuro vai ser ruim ser conhecido. Vai aumentar a chance de você ser morto, a chance na sua cabeça vai ser muito maior. A sua privacidade vai ser muito mais valiosa do que a popularidade. Pô, tem que acabar com esse negócio de Bitcoin, então é horrível se... Eles vão tentar, eles vão tentar. Quem tem Bitcoin, quem defende o Bitcoin publicamente, vai ser perseguido 100 vezes mais do que os judeus. O problema, como eu falei aqui a você, é que do interesse dos governos que o Bitcoin deixa de existir. Agora é do interesse dos governantes que deixa de existir, compra de voto, caixa 2, tráfico de drogas e tudo mais? Eles vão dar testa nessa galera? Não. Eles querem ter como receber isso em algum outro lugar? Ele vai querer proibir o Bitcoin pra você que é o escravo dele, não é isso? Agora pra entrar lá no paraíso fiscal, na offshore, ele vai querer que continue. Como a China. A China proibiu a mineração, continua 30% da mineração do mundo lá. O Irã mata o cara, os caras 7% da mineração do mundo tá lá. Por quê? Você acha que os políticos lá não querem ter um plano B com a moeda porcaria, se diluindo? Você acha que a primeira coisa que o Grosso do Futebol faz quando ganha dinheiro é comprar uma loura, não é isso? Não é isso que ele faz? Casar com a loura? A primeira coisa que o chinês faz quando ele ganha dinheiro e poder é mandar um filho pro exterior, porque ele sabe, como todos os regimes na China nos últimos 5 mil anos, quando cai, morre todo mundo. Até os primos de segundo grau de mal estavam mortos em menos de um mês, não é isso? Ele sabe que na hora que o Xi cair, todo mundo ligado ao Xi tá lascado, não é isso? No último congresso lá, Xi humilhou publicamente e prendeu o cara que botou ele lá, não é isso? Não foi isso que ele fez? Stalin deu uma dessa aí também, né? Stalin fez várias dessas, Stalin é miserável. Stalin imprimia jornal falso pra dar o cara no final da vida, pra ele tomar das unhas lá, ninguém nem respeitava, ninguém chegava perto do Lenin no final, que não fosse da patota dele, né? É isso. Tem um capítulo do livro, talvez o único economista de verdade ia ganhar o Nobel, normalmente Hayek, tem um livro dele que tem, porque os piores tendem a ganhar as eleições. Mais uma vez, Hayek é uma linha da servidão, vale a pena a leitura desse livro. Porque o povo é burro, na real, né? Na verdade, as pessoas aprendem, é um problema questão de objetivo. A maioria das pessoas não são, a maioria dos homens na nossa sociedade são mulheres mentais, e a maioria das mulheres são crianças mentais. É isso, não existe mais um conceito de honra, é muito difícil, não tem motivação pra uma mulher ser honrada, não tem mais, é muito difícil. Aí você chega e fala mal do MGTAL, ah, o cara é viado, não quer casar. Meu irmão, o MGTAL não é uma filosofia, o MGTAL é um meio de vida, é um modo de vida, é um modo de vida de Jesus. Jesus quis casar, Jesus colocou vagina como meta da vida dele. Os santos, eles eram todos MGTAL praticamente, não é isso? Não existe uma filosofia MGTAL. Se Jesus foi claro que a mulher que detou com quatro homens nunca vai ser esposa de ninguém, tem mulher pra maioria dos homens ou não tem? Tem mulher decente pra maioria dos homens? Na história da humanidade, 80% dos homens não reproduziram e mais de 80% das mulheres reproduziram, que é exatamente a mesma proporção de curtida no Tinder. Aí pega a minha animal, aquela coisa que existia antes do pacto civilizacional foi restaurada. Só que existe... Mas é a vida, né? Não tem o que fazer. Isso, são ciclos. É a vida, não tem o que fazer. Tem o que fazer, sobreviver a isso, pra que sua filha não seja uma aborteira que não vai casar e ter filho e seu filho não seja castrado, pra que você não tenha neto. Que aí acabou, sua família não vai chegar quando a regeneração voltar. O nome do livro é Bitcoin Redpill, a revolução moral, tecnológica e financeira. Porque essas revoluções todas vão ser consequências da restauração da sociedade, da restauração da moeda. Você acha, por exemplo, que o governo deveria controlar a educação? Você acha que o governo quer que seu filho seja independente, rico e inteligente? Ou ele que seja burro, pobre e independente? Claro, sim. O governo controla a educação porque ele controla a moeda. Porque senão ele ia se limitar às coisas ao que ele tivesse capacidade de tributar, não é isso ou não? Você acha que o governo devia regular casamento? O governo devia dizer o que você pode casar com uma mulher, duas e tal. Você acha isso certo? Ter lei de família? Quem devia julgar a família é o cara que tem a autoridade de casar. Seu padre, não é isso ou não? Sim. O pai, a pessoa que você convencionou. Hoje em dia, é proibido o casamento do décimo mandamento. É ilegal o casamento verdadeiro da igreja. É proibido no Brasil, bicho. As regras que são impostas ao casamento hoje no país, nem na maioria dos países... Por isso que, inclusive, os países que ainda reconhecem o casamento do Antigo Testamento, que são os países islâmicos, ainda reproduzem, não é isso? Mas o motivo pelo qual eu asseguro, eu afirmo, que provavelmente, se as tendências se mantiverem, a maioria dos casamentos em 20 anos serão com dote. Você acha que o muçulmano vai entregar a filha dele de graça pra você? Vai? Explica o que é o dote pra galera que nunca ouviu falar, não sabe. Até 2002, no nosso Código Civil, tinha casamento dotal. O dote é um colateral. Qualquer contrato, não existe contrato sem garantia. Não existe contrato sem garantia. Então é o pai da menina se protegendo. Existe o dote oriental, existe o dote ocidental. Certo? Na Índia, quem paga é o pai da mulher. Por exemplo, pra mulher não entrar de mão vazia. E aí a família pode, inclusive, cobrar o dote de volta se o cara não cumprir o papel dele como macho. Mas cobre, inclusive, da família do cara. O nosso dote, da nossa tradição... Por exemplo, o muçulmano, você paga pela mulher, por exemplo. E se você matar ela, você tem que devolver o dinheiro. Putz. E se, por exemplo, você paga pela mulher. Um dos seus deveres como homem é sustentar a casa. Se você não sustentar a casa, a mulher, logicamente, vai ter o direito de voltar pra casa do avô e ela vai ser sustentada pelo dinheiro que você depositou. Seus filhos vão ser dele. Então se eu casei com uma mulher, eu deixo um dinheiro lá de garantia com o pai da mulher. Se eu não tive dinheiro suficiente pra cuidar dela, pra sustentar a minha mulher... Você tem dinheiro. Ela volta pra casa do pai dela e é sustentada com aquele dinheiro que eu deixei de garantia. O pessoal critica o muçulmano, mas tudo que eles faziam, nós também fazíamos há alguns séculos atrás. Tive esse negócio de dote, menos a parte de cortar clítoris. A gente fazia quase tudo isso que eles estão fazendo, né? Isso de dote e tudo mais. Essas leis não são machistas. Elas são de proteção da mulher. Tanto é que as feministas estão de braços abertos pro muçulmano na Europa, não é isso? Sim. Cortar o clítoris é proteção à mulher? Não, não. Ele falou menos isso. Menos isso. Ah, atendi. Menos isso. É que passou tão rápido. Mas é proteção também. Também é uma norma de proteção à mulher. Porque mantém a reputação dela e aumenta a chance do casamento. Reduz a chance de alguém achar que ela foi deflorada, fez o que não devia. Por que Deus deu o clitóris? Não, eu não disse que eu sou a favor disso. Eu tô dizendo qual o sentido que as pessoas fazem isso. As pessoas fazem isso pra proteger a reputação da mulher, não é isso? Não entendeu o que eu tô dizendo? Sim. Eu morei com um cara que tinha... A esposa dele era cortada. Ela queria fazer um curso no exterior, não era casada. O pai disse, se você for inteira e voltar, a pessoa vai achar que você fez o que não devia no exterior, não é isso? Mas deixa achar, ué. Não vai casar com ninguém. A raça dele vai ser extinta. Ela não vai valer nada, vai ser uma vagabunda, inclusive desmoralizar a família inteira. Mas isso é uma paranoia. Mas e se ela foi pro exterior? Essa paranoia é o modo sistemático, sustentável, de manter a humanidade. Porque as pessoas produzem a sua própria extinção. O Daniela pode ter ido pra Europa estudar sem o clitóris e feito chupisco à vontade. Não vai sentir prazer nenhum, vai ter menos motivação. Ah, não sei não. Chupar um... Ali ela não vai ter prazer, não é isso? O partido jogou fora, ela não vai ter prazer ali, não é isso ou não? É. Ela pode ter feito, mas vai ter menos motivação, não é isso ou não? Sim. Mas é muita paranoia. Eu acho um pouco de paranoia. Rapaz, você já ouviu falar em dogpill, não? Dogpill? Pesquise isso. Ah, você acha que o homossexualismo, que o transexualismo tá explodindo? O bestialismo tá explodindo dez vezes mais. Como o professor Olavo explicou, isso é o portal do inferno. Dogpill é gente que transa com cachorro. Olha, novamente, por que a doutrina católica proíbe e tal? Você fazer, confelar a sua mulher fazer felação em você. Porque quanto mais estímulos você quiser, tiver, mais estímulos você vai querer, não é isso? O homem, ele é menos suscetível a esse tipo de insensibilidade. Quando você come açúcar, quando você come doce, cada vez você quer comer mais. Aquele doce que tava na sua boca não permite que você sinta um doce menor, não é isso? Sim. A diabetes. Pronto. A diabetes. Do mesmo jeito que existe resistência à insulina, também existe resistência à oxitocina, hormônios de prazer, de emoção e tudo mais. Só que o homem é menos, muito menos, muito menos vulnerável a isso. A mulher é muito mais vulnerável. Então o homem consegue se apaixonar aqui e daqui a um ano se apaixonar por outra bobagem. Na hora que você acha... Isso é fato científico. Isso é comprovado. Quanto mais homens a mulher casar, quanto mais homens a mulher tocar, a chance dela ser, dela ter uma união de longo prazo, cai a metade. Isso não tô dizendo eu. São dados oficiais do governo americano. O problema é dela. Sim, o problema é dela. Dela e da família dela, né? É, então... Isso. E as pessoas que fizeram isso, vão ser extintas, isso. Agora, a pessoa tem que ter noção da consequência dos atos dela. Todo mundo tem o direito de ir pro lago de fogo. E a maioria das pessoas vão pro inferno. Jesus é muito claro em relação a isso. A casa de meu pai é como o casamento do filho do rei. A questão é que, independente da maioria das pessoas ouvir ou não, é minha obrigação dizer a verdade, né? Ele ordenou. O meu mestre me ordenou. Foi a última coisa que Jesus ordenou antes de subir aos céus. Que pregue a verdade a todas as criaturas. Mas voltando. Voltando. Se a pessoa achar que o sexo não tem nada de sagrado, que o casamento não tem nada de sagrado, de transcendente ali, que não tem nada de religioso, porra nenhuma. O que importa é o estímulo físico. Transo com quem quiser. Transo com quem quiser e tal. Tem osso no seu pênis? A última vez que eu vi... A última vez que eu conferi... Você tem bulbo? Você consegue engatar mesmo? Você nunca viu um pênis ereto de um jegue? Mas antigamente disse que tinha, né? Você nunca viu? Ele só fica realmente ereto quando tá lá dentro. Porque é um negócio... Ele não tem como entrar. É por causa do bulbo. Você não viu o cachorro com o cavalo em gata? Você nunca viu um pênis de um jegue ereto? Óbvio que não. Pois é. Não, o que você tá vendo ali é mole ainda. Isso realmente só fica ereto quando entra. Você acha que algum homem vai disputar com um cachorro de porte médio que tem osso, que tem bulbo, que tem tudo isso? Se o estímulo for meramente físico, qualquer cachorro médio vai ganhar de qualquer homem.